Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu escolhi para comentar saiu na eletrônica total número 12 de 1989 e foi chamada de CAPA. Controle remoto por infravermelho. Esse controle remoto foi criado porque naquela época nós tínhamos desenvolvido uma caixa de redução uma caixinha pequena de redução que servia para um monte de projetos mecatrônicos. Era uma caixa de redução sofisticada, tanto que ela custava até mais caro que as normais porque ela era feita todinha de metal. Ela não foi criada para projetos leves como, por exemplo, um carrinho, alguma coisa mais de movimentação através de baterias que naquela época ainda não era muito comum, com robozinhos, por exemplo. Ela era uma caixa para automação. E nós criamos, então, uma série de circuitos para aplicar nessa caixinha de redução. E o primeiro que apareceu na capa da revista era um controle por infravermelho. Era uma ideia boa. Nós tínhamos até feito isso para controlar a distância. O nosso ouvido, que foi um sucesso na primeira edição, que eu tenho um vídeo no canal sobre eles. E esse circuito tinha uma característica bastante interessante para o desenvolvedor da ECO. Apesar de ser um circuito complexo, bastante sofisticado, com tecnologia CMOS, ele foi totalmente desenvolvido numa matriz de contato. Nós fizemos o protótipo dele numa matriz de contato. E depois, é lógico, nós passamos para a versão em placa de circuito impresso que saiu na capa da revista. Mas no artigo nós demos o tratamento de montagem em matriz, que era justamente para familiarizar os leitores com essa tecnologia de montagem, que era alguma coisa que ainda estava no começo. As matrizes, naquela época, ainda eram caras e não eram muitos os que tinham esse recurso em seu laboratório. Assim, nós fizemos tanto o transmissor como o receptor em matriz de contato para ilustrar o artigo. E como é que funcionava isso? O transmissor infravermelho era simplesmente um oscilador com o 555 que alimentava um LED infravermelho. Naquela época, os LEDs infravermelhos de potência eram raros. Então, isso aí limitava um pouco o alcance. Hoje, nós podemos até aumentar muito a potência desse circuito com um LED infravermelho moderno. Nós temos LEDs infravermelhos que são capazes de emitir sinais com potências elevadas. Mas, mesmo assim, o alcance de até algumas dezenas de metros desse circuito era mais do que suficiente para as aplicações que a gente sugeria. E quais eram as aplicações? Nós fizemos um controle com ele para aquela caixinha de redução, mas um controle duplo, que você poderia usar, por exemplo, num robô. Teria que usar uma bateria maior, é claro, porque a caixinha era pesada, como eu já falei, mas você poderia fazer. Então, ele controlava dois motores. Você tem aqui, certo? O circuito que permitia que, na saída dele, tivéssemos dois relés que controlava dois motores. Mas o interessante é que o sistema era de um canal só, monocanal. Então, era mais ou menos assim. Na posição zero, todos os motores estavam, os dois motores estavam desligados. Quando você dava o primeiro toque, você tinha o motor 1. No segundo toque, ele parava. No terceiro toque, ele dava o motor 2. No terceiro toque, ele parava. No quarto toque, no quinto toque, ele ligava o motor 1 e 2 simultaneamente. Então, você poderia fazer o controle pelo número de toques. É lógico que exigia uma boa habilidade. Era um botãozinho só que me permitia. Motor 1 direita, parado. Motor 2 esquerda, parado. 1 e 2, lá em frente. Poderia acrescentar uma outra posição, que eu até pensei na época e dei a indicação, que seria você programar lá o circuito para ter a posição de os dois motores reversos. Então, ele andaria para trás. Então, vejam que era um sistema bem interessante, porque através de toques no botão do transmissor, você poderia ter o controle de dois motores em diversas combinações. Isso me agradou bastante, né? Porque, inclusive, muita gente passou a usar esse tipo de circuito em outras aplicações. Era muito simples, por exemplo, você arrancar a etapa receptora com o fototransistro para o raio infravermelho e colocar lá o receptor de rádio. E, da mesma forma, alterar o transmissor de rádio para transmitir toques. Então, aí você teria um radiocontrole combinado, radiocontrole inteligente. Então, esse projeto realmente marcou a época, porque ele serviu de base para muitos outros projetos que vieram no futuro. Hoje, você pode fazer tudo isso com o Arduino. Você pode, eventualmente, criar lá um transmissorzinho de rádio, um receptorzinho de rádio que conte os pulsos, né? E aplique na entrada do Arduino. E o Arduino vai ter as saídas combinadas para os motores. Você vai colocar lá os shieldzinhos, né? Saída 1, motor 1. Saída 2, motor 2. Saída 1 e 2, os dois motores estacionados para a frente. Certo? Saída 3 e 4, o motor inverte. Então, é possível fazer isso. Você pode aperfeiçoar esse projeto que saiu lá nos anos de 89 e modificar para que ele funcione ainda hoje. Por quê? Relês, transistores, circuitos integrados usados lá são todos comuns ainda hoje. Vejam que uma das características que nós temos aqui no nosso site, no nosso canal de vídeo e em nossos outros canais, é de que tudo que a gente fez no passado, a gente ainda usa hoje porque são blocos construtivos. Não são projetos fechados. Publiquei, montou, acabou. Não serve para mais nada. Não. São coisas que resistem ao tempo. Certo? Um projeto que eu publiquei lá em 89, 90, 91, na Eletrônica Total, antes, na revista Saber Eletrônica e depois, eles ainda podem ser usados como blocos construtivos para projetos modernos. Essa é uma característica importante do nosso canal, do nosso site, e quando eu falo desses projetos antigos. Vocês podem ver que eu não estou falando só do passado, não. Eu estou falando de alguma coisa que foi feita e que ainda serve hoje. Vejam que uma das características do maker moderno é a criatividade. De repente, você não precisa criar de novo um contador sem um microcontrolador que faça o acionamento combinado de dois motores, como nós fizemos aqui. Você pode resolver o problema com um circuito integrado CMOS, que é muito barato e não precisa ser programado. Vejam que não é interessante usar um canhão para matar um mosquito. Você tem aí a usar, você tem que usar a dose correta na solução para obter o que você quer sem precisar gastar muito. Existe hoje uma tendência que a gente critica um pouco, que é tudo que se faz enviar um microcontrolador. Logo, logo, o instalador vai na tua casa e coloca no botão da parede, do interruptor da parede, um microcontrolador para controlar a lâmpada no teto. Tem coisas que não precisam desse tipo de solução. Então, existe muita coisa simples que elimina a necessidade do computador do microcontrolador e, portanto, é muito mais barata, não precisa ser programada e que você resolve tranquilamente. Para isso que existem aqueles circuitos integrados para toda a obra, para toda a obra. 5, 5, 5, 7, 4, 1, 40, 93, o 40, 17 e o 5, 5 que eu usei aí, já falei, e muitos outros que é interessante você conhecer. O projeto fez sucesso na época. Se você quer saber mais, veja a descrição do vídeo e inscrevam-se na nossa playlist desse canal. Deixe o seu like e até o próximo.